Carnaval 2023 e Avenida Marquês de Sapucaí já no esquema de que a gente pode chamar Começando o Carnaval, né, Eito Melody, agora numa nova casa e uma nova trajetória Verdade, meu irmão, ô parceiro, somos teu fã que sabe disso E é uma honra muito grande, né, pra trazer um pouco da minha alegria, da minha essência, incorporação Agarra juntamente com a escola super tradicional que é o Império Serrano Agradeço muito ao Sandro Avelar, pelo que eu vi, por apresentar, me dar oportunidade Eu sou um dos caras mais felizes do samba, que eu tô indo pro Império Serrano no seu melhor momento Onde a escola se une, se encontra, escolhe um enredo monstruosamente maravilhoso Lugares de Arlindo, Arlindo Cruz, e cantar Serrinha, cantar Império Serrano, cara, muita felicidade É só vocês aguardarem pra ver o que vai fazer o Império Serrano nessa noite aqui na Marquês de Sapucaí Embora você tenha falado do momento do Império Serrano, há de se pontuar também, Eito Que é um desafio, uma escola que vem do acesso, tentar se manter entre as escolas do especial É um desafio pra você também, um homem que já tem estrada no Carnaval e sabe, tá ciente disso, né? Verdade, é um desafio, mas eu acredito muito que desde o início, quando foram contratados novos profissionais do Império Serrano Essa união nos deu um novo norte, mostrando que tem tudo pra ser diferente O Império Serrano, mesmo ela abrindo o Carnaval, ela fará um dos seus melhores desfiles E a emoção não tá só comigo, mas tá com o povo de samba, está com cada componente da escola O chão do Império Serrano é fantástico, a energia monstruosa, grandiodíssima E vocês vão ver, o Império, pra fazer um Carnaval, pra brigar, brigar lá em cima E você trouxe vários nomes do Carnaval, com tradição, o Marquinho, o Tentém, gente de qualidade do Império Serrano também, né? O Tuninho também, né? Timar, Timar, a gente tá feliz pra caramba Cara, eu não sei aonde controlar, aonde segurar, aonde deixar a minha emoção O Império Serrano hoje, tem que ter um grande cuidado Qual é o cuidado? Essa emoção que tá muito forte A gente tá florindo na pele de cada imperiano Então a gente tá assim, eufórico, pra iniciar esse desfile Sabendo que vão fazer um excelente saiu-teca E o grito de guerra Império Serrano do meu coração de vocês também Segura o Marinho, a João Estevão Sou teu fã, caramba Aí a energia de hito, melodia Homem que deixou a união da ilha E agora, presta serviço ao Império Serrano Com uma missão que é difícil Manter a escola no grupo especial do Carnaval Carioca E o Carnaval é aqui na Maxi Porque o Rio corre pra Maxi Tchau, tchau, tchau Mãe, bau, 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 bau Mugado, vim da justiça, pães a fita, repubor Tchau, tchau, tchau Mugado, vim da justiça, pães a fita, repubor Marchand, não então дальcede Eu já sei Tchau, tchau, tchau Hã, tchau, tchau